Fala pessoal, tudo bom? O Otávio Garcia me perguntou qual que era o nível de conhecimento que eu achava que uma pessoa tinha que ter pra poder ensinar as pessoas. E aí ele até pergunta assim, não se sinto ofendido? Porque assim, como é que você começou a dar aula, né, ensinar? Vou contar um pouquinho sobre como eu comecei, só pra vocês entenderem. Então, lá em 2005, 2004 pra 2005, eu tava começando, então eu tava buscando conhecimento sobre análise técnica. E o caminho que tinha naquela época eram fóruns. E eu acabei percebendo que as pessoas tinham uma necessidade pra aprender. A maior parte das pessoas quer ser ajudada. Por que que eu tô falando isso? Porque eu começava a postar algumas análises que eu fazia naquela época sem sentido nenhum, sem valor, sem... muito fraco, né, o meu conhecimento técnico na época era muito fraco, muito pequeno. Porém, mesmo sendo tão pífio o meu conhecimento, as pessoas me escreviam, falavam, pô Igor, o que você acha disso? Você já fez isso? Você leu qual livro? Então, eu acabei começando a ajudar essas pessoas. Ou fazendo uma análise baseada no que eu entendia ser o correto. E começa aí você ver que dava pra ajudar as pessoas. Naquela época eu já tinha um despertar por um negócio chamado lei da reciprocidade. Já falei pra vocês que quando você ajuda alguém, essa pessoa, moralmente, ela acaba se sentindo em dívida com você. e ela tá esperando uma oportunidade de retribuir isso à altura. É ruim ficar devendo, principalmente moralmente. Quando você recebe a ajuda de alguém, de algo que você não espera, não é seu amigo, né, você até acha estranho. Então, ao longo do tempo, eu começo dessa maneira, mas sabendo já o que eu queria. Então, assim, eu fiz algumas palestras de PNL, assisti vídeos de autoajuda. Como eu melhorar como pessoa? Pra mim, é muito gratificante quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, Igor, você mudou minha vida, você está mudando minha vida, você me ajudou. isso me alimenta e é um alimento sensacional, porque alimenta seu ego. Ele te transforma em você, passa, pensa, nossa, eu sou um bom ser humano. Isso é fantástico, quando a gente se sente assim. Então, quando eu começo a ajudar as pessoas e elas começam a me ajudar, eu também entendi que essa volta, essa obrigação moral das pessoas era muito vantajoso em todos os outros sentidos. Eu melhorei o meu círculo de amizades, eu melhorei profissionalmente, eu evoluí financeiramente, tanto na profissão, quanto as possibilidades que eram apresentadas pra mim, fazendo pequenas mudanças na minha vida. E hoje, eu vim evoluindo, eu fui melhorando, eu lembro uma vez que eu tinha vergonha, por exemplo, de fazer um vídeo como esse, eu não me sentia à vontade. E aí, na época, o André já estava fazendo esses vídeos no YouTube há muito tempo, o André Moraes. Aí teve uma vez que ele me ajudou pra caramba, apenas falando assim, vem cá, você está travado aí? Mas por que você está travado? O meu vídeo perto do céu é um lixo, não tem comparação. Ele está, vem cá. Catou o canal do YouTube dele, foi lá no primeiro vídeo que ele fez e mostrou o que eu fiz e o que ele tinha feito. Ele falou, Igor, o seu vídeo está melhor que o meu primeiro vídeo. Não adianta você querer comparar depois que eu fiz 7 mil vídeos e você está fazendo o seu primeiro, o seu segundo. Você não vai conseguir evoluir se o seu parâmetro for esse. Bem, aquilo me despertou pra falar, pois é, tem sentido no que ele está falando. E aí, a partir dali, eu comecei a me soltar mais e eu fui melhorando como um transmissor de conhecimento dentro da minha área e até falar algumas bobagens aqui que eu falo pra vocês que são coisas que eu gosto de falar porque mudaram a minha vida. quando eu volto a esse sentido de reciprocidade, fazer o bem, colher o bem, começou a aparecer na minha vida uma perspectiva que todo mundo tem algo pra te ensinar. seja algo que você possa assimilar pra você e você passar a desenvolver e também fazer pra você ter resultados bons, pra você melhorar. E tem pessoas que vão te ensinar o que você não deve fazer. Então, todas as vezes que eu chego numa roda de amigos, em conhecidos, eu tô ouvindo. As pessoas, dificilmente, elas conseguem mentir por muito tempo e acaba que dentro do nosso meio é a mesma coisa. Então, se você ouvir, você vai ver mudanças que são bruscas, coisas que não se sustentam e aí você consegue apenas de ouvir se separar. Mas ali você já aprendeu. Você tá aprendendo de novo, você tá treinando o seu ouvido pra falar isso aqui não presta pra mim, isso aqui não tem muito valor pra mim. Perfeito. Então, eu acho que todo mundo que vai começar a ensinar, tirando o mau caratismo, a questão de se aproveitar da bondade das pessoas, não se preocupar e passar a fazer cabeças como degraus, eu acho que todos têm o direito de ensinar. Eu acho que se você ajuda alguém repassando um conhecimento que você adquiriu, que você acredita que tenha valor e essa pessoa que tá querendo aprender veja valor, é muito vantajoso. Tá certo? Então, eu vou falar assim, tentar resumir. Quando nós falamos aí de aprendizado, principalmente no nosso meio, eu acho que vocês, eu, o Otávio, você tá no mercado mais explosivo da atualidade. Eu não acredito que tenha outra área crescendo tanto quanto o mercado financeiro. Então, aqui tá um rio de oportunidades, tanto pra você aprender a investir, que é uma coisa nova na cultura do brasileiro, tem 2.850 tipos de investimento diferentes, a gente não tá falando de scalp day trade, de mini contrato, não é isso? Então, você tem como aprender a fazer diversas, tomar diversas atitudes pra que você possa melhorar, tanto como pessoa, melhorar o nível de conhecimento, ou financeiramente, porque você vai obter resultado com isso. E aí, o mundo de investimentos é vasto, assim, tem tanta coisa que a gente desconhece, e eu mesmo sendo analista hoje, eu não tenho operações, tipos de investimentos que eu não tenho o menor conhecimento, mas existem. Agora, pensa só, quando eu comecei, haviam 70 mil investidores, eu acho que na semana passada eu ouvi dizer que a Bolsa bateu 3 milhões, e esse número tende a crescer pra 6, pra 9, pra 15 milhões de brasileiros conhecendo o mundo de investimentos. Então, eu dei sorte, acabei migrando pro meio do mercado financeiro, e a gente fala assim, eu nunca tinha ouvido falar nisso, o meu sonho era ser taxista, igual o meu pai fazia. Então, quando essas portas se abrem pra mim, eu me assustei. Numa instituição financeira, a tendente vai ganhar 60 mil, 70 mil de bônus. Eu já vi bônus de 600 mil reais no semestre. vocês conhecem alguma empresa que paga esse tipo de bônus pra funcionário, pra cargos medianos, porque no mercado financeiro fechado é fechado, né? Então, lá se computa muito assim, se você traz receita pro banco, ele te premia. Ele faz você correr atrás da cenoura e ele te premia por isso. Então, eu acredito que qualquer um que queira ensinar pra esse meio, tá fazendo uma aposta no meio que é crescente. Eu não sei se vai dar certo, mas eu acredito que dentro do nicho de mercado é o mais explosivo possível, é onde tá a maior parte das oportunidades. Você tem chance de ir lá pros Estados Unidos, ver o que que rola lá e tentar trazer uma ideia nova pro Brasil, assim como eu fiz lá atrás, quando a gente migra a questão das salas ao vivo pras corretoras. Então, assim, ainda tem muita oportunidade. Por isso que todo dia nasce um marketing novo, alguém novo, isso tudo tirando a parte ruim quando a gente fala assim das pessoas enganando pessoas, isso tá trazendo mais gente, cada vez mais gente pra dentro da bolsa. Então, se você tem a capacidade de ensinar algo e você consegue passar isso com certa clareza, isso, as pessoas acreditarem que isso é útil pra elas, faça, você vai se sentir bem. Eu não sei se o intuito era você mensurar pra você, né, Otávio, esse comentário, ou se você tá querendo medir a capacidade de algumas pessoas. Eu, particularmente, fico muito triste quando eu vejo tipo pessoas voluntária ou involuntariamente arrebentando a vida das pessoas na maldade. Eu, por exemplo, quando eu falo sobre os meus cursos, meus treinamentos, eu tento ser o mais claro possível e tento falar assim, olha, é difícil, comece com pouco. Eu não falo assim pra você, vem ganhar um milhão de reais. Porque tem gente que não pode perder tempo com isso. Agora, pensa assim, se você tem algo pra oferecer pras pessoas e essas pessoas estão interessadas, você tem que entender que você tem a possibilidade de poder ensinar elas. Simples. No meio que a gente tá, é o meio mais explosivo. Então, você vai ter uma demanda sobre o produto, o serviço, o que você tá ensinando, muito forte, porque é crescimento na veia, tá dobrando, tá exponencial. Então, eu não vejo problema em querer ensinar. Como eu falei, eu aprendo olhando as pessoas. Outro dia, eu tava na rua que tinha um mindingo e o mindingo tinha uma barraquinha, e ele vem com o marmitex na mão. Aí, ele senta, abre o marmitex, pega o garfo dele e vai, metade da marmita pra tampa, ele arrasta, de dentro da barraquinha sai um cachorro. E eu fiquei pensando assim, porra, o cara tá fudido. e ele ainda tá dividindo com o cachorro dele. Ali eu aprendi. Então, você não precisa, às vezes, como que eu vou dizer, pagar pra ter um aprendizado. Em todo lugar que você olhar, você pode tirar um aprendizado. Eu tento, hoje, melhorar como pessoa, mas eu tento muito mais pegar pessoas que eu entendo que são melhores que eu e não precisam ser melhores em tudo, mas pessoas que em determinadas situações são melhores que eu e eu tento, sempre que essa pessoa tá agindo nessa, da maneira que eu entendo que ela é melhor que eu, seja na profissão, seja como pai, seja como marido, seja como, sei lá, eu fico atento pra ver assim, o que que esse cara faz de diferente, como é que eu posso melhorar, porque eu queria ser igual a ele nesse sentido, entendeu? Então, eu começo a prestar atenção e entendo que todo mundo pode te ensinar alguma coisa. Só que eu, eu tento não, como que eu vou dizer isso? Eu tento angariar a informação e transformar aqui dentro da minha cabeça em como eu faço aquilo se tornar útil pra mim, agora com a minha interpretação, com o meu ponto de vista. Eu acho que esse é o sentido maior pra gente poder operar. Pra gente poder operar, não. Pra gente poder assimilar. Agora, pensa o seguinte, pensando em algo exponencial, você ter a chance de aprender com pessoas melhores que você ter a chance de ver alguém que é melhor que você em qualquer coisa falando, agindo, te ensinando, é importante. Por quê? Porque você vai fazer uma questão de encurtamento de tempo. tempo. Hoje, pra mim, o que eu mais tenho de importante na vida é tempo. Então, tudo que você pode adquirir resumindo tempo é importante. Tire por vocês aí. Existe algo que vocês façam que não foi algo que foi aprendido com alguém. Existem muito poucas coisas que nós criamos do nada, que é única e exclusivamente uma ideia de dentro da minha cabeça. Quase tudo na vida que você faz, que você pensa, que você sente, você aprendeu com alguém. Seja com a sua mãe, sua avó, seu pai, seu amigo do trabalho. Então, você apenas consegue ir melhorando e é relativo, porque é baseado em pontos de vista diferentes. Mas o modelo, a seta quem apontou foi outra pessoa que já estava fazendo aquilo, que já tinha tido uma perspectiva e as coisas são evolutivas. Você vai melhorando baseado na experiência de todo mundo. não tem o ditado que fala que nada se cria, tudo se copia. Muito do que acontece hoje é evolução de coisas que já existem. Então, você pode melhorar um setup, você pode se melhorar como pai, como marido, como esposa, você pode se melhorar na sua profissão apenas tendo o exemplo de outra pessoa que você entende que ela faz aquilo melhor que você e você pode ver, ouvir, interagir com essa pessoa para você aprender. Isso se chama adquirir experiência, resumir tempo e a gente faz isso o tempo todo. Então, a única diferença hoje é que eu faço isso de bate pronto para gerar aquela questãozinha da reciprocidade. Tento ajudar pessoas de maneiras distintas e não é que eu espero, eu já sei que isso vai acontecer, essas pessoas também vão acabar me ajudando por causa da questão da reciprocidade. E aí você vai tornando um ciclo, a roda gigante ela vai girando e você vai tendo retorno ao longo do tempo. então isso tornou para mim uma proposta de vida quando eu falo em reciprocidade eu sei que ela existe então não sei se vai funcionar para todo mundo mas acredito que é só um detalhe as pessoas acreditam que por eu ter ajudado x pessoa hoje essa pessoa vai me ajudar não você não vai conseguir atingir todas então você tem que atirar para todos os lados você vai ajudar pessoas boas pessoas ruins e ao longo do tempo você cria um filtro a mão ela sempre vai ser de via dupla você dá daqui e retoma de cá tem pessoas que não entendem isso só que ao longo do tempo você vai ter tantas pessoas trocando com você que essa pessoa ela perde relevância muito fácil então pensa aí ensine-me que você saiba de coração nada é de graça ok mas você tem que doar um pouquinho do que você faz para você ter essa ciclo do vai e vem retornando e não se esqueça as expectativas elas não podem ser gerais né todos vão me ajudar não eu vou atirar para várias pessoas e algumas delas vão me retornar depois você atira para mais um grupo de pessoas outras retornam e aí você já tem dois bloquinhos de pessoas retornando com você trocando informação toma cara vai de lá e aí isso vai melhorar sua vida no sentido de ciclo de amizades oportunidades porque você está se relacionando com pessoas que teoricamente são melhores que vocês que tem coisas a oferecer e essas pessoas não conseguem abraçar tudo entendeu então na hora que elas vão dividir porque elas mudam de patamares mudam de níveis elas conseguem é falar assim olha eu mudei de nível e apareceu essa oportunidade para que eu vou dar aí ele vai falar ó o Otávio está aqui o Igor está aqui e eles estão me ajudando eu vou ajudar eles também então acaba sendo assim que as coisas funcionam é por isso que eu acho que você passar o que você sabe é importantíssimo é pensem em talvez isso foi a maior transformação da minha vida onde eu passo a ensinar o que eu gosto de fazer e as pessoas assim o meu ciclo de amizades hoje são os meus alunos do mundo trader eu tenho amigo engenheiro médico juiz advogado isso pra mim é fantástico eu ganhei um monte de exposição eles me admiram eles eu tenho oportunidades eu ofereço pra eles eles têm voltam pra mim então esse ciclo ele fecha de uma maneira que torna a vida das pessoas mais fáceis então o conceito de você repassar conhecimento ajudar ele tem que ser um conceito de vida porque se você entrega você recebe beleza valeu